Olha, o drama dos comerciantes 48 horas depois do incêndio que destruiu o Shopping 25 no Brás. A situação ainda é muito complicada, especialmente para os comerciantes. As pessoas estão com muito receio de irem para o Brás, porque além das vias que estão interditadas, lojas que estão fechadas, as pessoas não sabem muito bem como é que agem nesse momento, né, Isa? Pois é, William, o cenário é exatamente esse. Nós estamos num outro ponto na Rua Barão de Ladário. Queria mostrar para vocês, olha só o rincão, o nosso cinegrafista vai mostrar para vocês como está o Shopping 25 Brás. Neste ponto a gente consegue ver a frente do Shopping totalmente destruída. Em alguns momentos a gente até chegou a ouvir um barulho parecido com estrondos. Isso porque os bombeiros continuam lá dentro fazendo o trabalho de rescaldo, que já dura mais de 24 horas e não tem previsão também para terminar. E aqui na parte de fora a gente consegue até ver algumas mercadorias. Mercadorias que estão espalhadas pela calçada, mangueiras do Corpo de Bombeiros. São pelo menos três viaturas que estão ali. O caminhão do Corpo de Bombeiros está aqui na rua, além de viaturas da Polícia Militar para fazer toda a preservação do local. Aqui o cheiro da fumaça ainda é muito forte, William. Tanto é que tem muitas pessoas de máscara por aqui, justamente por isso. Muitas pessoas que vieram para cá para observar a situação do prédio, para ter mais informações e também comerciantes que tinham lojas ali dentro. Eram cerca de 200 lojas, um dos shoppings mais famosos aqui do Brás, que recebia visitantes de todo o país, todos os dias e até mesmo do exterior. Há pouco eu conversei com uma lojista, ela está emocionada, não quer aparecer no ao vivo, mas ela me disse que só de aluguel pagava 15 mil reais. E ela está desesperada, se perguntando como é que a gente vai fazer agora, fim de ano, uma expectativa muito grande em relação às vendas. E hoje está previsto o encontro do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, junto com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, em relação aos comerciantes. O prefeito e o governador do estado devem se reunir com os comerciantes por volta do horário do almoço para decidir justamente essas questões. Enquanto isso, está todo mundo procurando respostas, né? Comerciantes que trabalham aqui também nas lojas paralelas. Algumas lojas continuam fechadas. A Rua Oriente, que fica do outro lado, já foi liberada, mas aqui o trecho continua interditado. Vamos ver se a gente consegue conversar com alguém que está por aqui. Oi, bom dia. Você trabalhava aqui no prédio? Eu buscava encomenda aqui. Ah, é? Você buscava encomenda? Buscava. Tinha muitos fornecedores aqui dentro. E hoje veio para cá para buscar encomendas em outros lugares? Está observando como é que está o prédio? É. Observando como é que está o prédio é muito triste, né? Porque, assim, muitos empreendedores, fornecedores perderam suas peças, suas mercadorias, agora tem que se virar. E a gente também, da mesma forma também, né? Procurar outras pessoas que fornecem o mesmo produto. Você é aqui de São Paulo mesmo? Isso, de São Paulo. Há muito tempo que você pegava, buscava mercadoria? Há muito tempo, uns 4 ou 5 anos. Nunca aconteceu. Que tipo de mercadoria você pegava? Eu pegava tênis, camiseta. É, tênis e camiseta. E agora também acaba sendo prejudicada? Prejudicada também, mas também torcendo para que tudo fique bem, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Camille. Camille, muito obrigada pelas informações e muitos outros vendedores estão nessa situação, porque além das pessoas virem comprar para uso pessoal, as mercadorias aqui do shopping, compravam justamente para isso, para revender, né? Muitas pessoas revendem aqui mesmo em São Paulo, mas em todo o Brasil. E estas pessoas, depoimento importante da Camille, porque estes vendedores também acabam ficando no prejuízo, estavam acostumados a comprar as mercadorias nas lojas aqui do prédio. Há muitos anos já tinham esses fornecedores fixos e agora também precisam se reinventar diante dessa situação. William, a gente segue por aqui acompanhando por tanto e o cenário continua sendo de destruição.